Música A partida da final da Copa Rio Itapecuru 2018 da 2ª Divisão entre as equipes Nápoles e Rodoviário aconteceu aqui no Estádio Duque de Caxias O jogo começou bastante disputado, dando sinal de que seria uma grande partida e aos 47 segundos do primeiro tempo, o Rodoviário abriu o placar E foi aos 40 minutos do primeiro tempo que o Nápoles chegou ao empate nesta linda jogada de junho A etapa inicial terminou 1 a 1 Na volta dos vertiários, várias substituições foram feitas pelos técnicos das duas equipes E o Rodoviário fez o gol de desempate com o Francisco aos 9 minutos do segundo tempo Mas não terminaria assim Ítalo do Nápoles empatou novamente Levando a partida para os pênaltis Para o time do Nápoles, jogador Matheus se posiciona Camisa 10 Foi para a bola Gol! José Vito vai para a cobrança para o Rodoviário Pega a distância da bola Bateu e gol! Segunda cobrança do time do Nápoles Júnior se posiciona Foi para a bola E para fora! Vai para a bola, para a segunda cobrança O time do Rodoviário Número 4 Foi para a bola E para fora! Denis pega a bola Para fazer a terceira cobrança Para o time do Nápoles Ajeita a bola Pega a distância Foi para a bola Foi para a bola Foi para a bola Gol! Robson ajeita a bola Para fazer a quarta cobrança Para o time do Rodoviário Tomou a distância Olhou para o goleiro Olhou para o goleiro Foi para a bola E gol! Camisa 11 Do time do Nápoles Vai fazer a quinta cobrança Ajeita a bola Goleirão Goleirão faz pose Tomou a distância O jogador O apito do juiz Foi para a bola E... Goleiro defende! Goleirão apontou o canto E defendeu! Goleiro vai fazer a quinta cobrança Para o time do Rodoviário Goleiro toma a distância Goleiro contra goleiro O apito do juiz E foi para a bola Fez o gingado Gol! Do Rodoviário Diego Diogo vai para a cobrança Diogo contra o goleiro Tomou a distância O apito do juiz Foi para a bola E... Defendeu o goleirão! Nas penalidades O rodoviário levou a melhor Vencendo por 4 a 3 Ficando com o título de campeão Da Copa Itapecuru Da 2ª Divisão O campeonato começou de um jeito complicado para a gente Mas a equipe soube se superar Houve sempre um incentivo externo que foi muito importante E que fez que a gente crescesse, né? Que a gente cresceu na hora certa Que foi no mata-mata Saímos da fase de grupo bem E no mata-mata nós crescemos E acabou trazendo isso aqui, esse resultado positivo Que foi o nosso título aí Bora receber a taça Curtir aí com a galera Curtir, né, cara? Puta que pariu Desculpa Que jogo, hein, meu irmão? Valeu Ítalo Fez dois gols Levou aí o time para a cobrança de pênalti Infelizmente não deu O que fica de aprendizado, então, nessa competição? O esporte a gente leva para a confraternização Para fazer amizades Para ver isso aí Ver a festa Hoje a gente não ganhou Mas a gente não se considera um perdedor Por a gente não ter chegado lá Mas a equipe deles estão de parabéns Futebol é isso Quem erra menos, ganha E eles hoje erraram menos que a gente E saíram vitoriosos Mas a gente não se considera um derrotado A gente chegou na final e jogou bonito O futebol do Napoli está de parabéns, viu? Técnico do rodoviário Jackson Uma conquista importante Saiu na frente no placar Tomaram o empate Foi para os pênaltis Uma conquista importante Qual o significado para você Dessa conquista de hoje? Realmente boa noite Só tenho a agradecer a Deus E o meu elenco Que vem se empenhando Há bastantes anos E hoje a gente conseguiu sair Com a vitória Campeão da Série B Da Copa do Itapeco 2017 E é isso aí Comecemos ganhando de 1 a 0 No início do jogo Depois a gente pegou o empate Voltou para o segundo tempo Tornamos a virar o jogo 2 a 1 O time empatou E a gente foi para os pênaltis E graças a Deus A gente conseguiu sair com a vitória E isso eu tenho a agradecer A cada jogador Que hoje faz parte do rodoviário Foi difícil a trajetória Até chegar na grande final? No início o time começou Meio que fraco Mas aí a gente foi Começando já na fase Do mata-mata O time se levantou Ergueu a cabeça E a gente conseguiu manter Bem na competição E conseguimos chegar Até aqui na final Carlinhos Goleiro do rodoviário Carlinhos Conseguiu ali Defender duas cobranças Uma foi para fora Ajudando a equipe A conquistar esse título É Primeiramente Boa noite aí É Graças a Deus Consegui defender Esses dois pênaltis E levar Meu time para ser campeão Que Faz tempo que briga Na segunda Graças a Deus O outro ano está na primeira Música Música Música